Nossa culinária doce de hoje tem convidado especial. A gente recebe o chefe de cozinha Flávio Fukuda. Ele é professor de gastronomia da Academia Gastronômica e proprietário do Azteca Tex-Mex, restaurante mexicano. Ele cresceu vendo o pai preparar as refeições em casa, o que despertou nele o interesse pela culinária, desde muito novo. O chefe enveredou pela gastronomia depois de um recomeço e colocou, assim, a sua paixão em prática. E hoje é ele que faz a nossa culinária doce. Chefe, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Nos conte o que vamos aprender hoje. Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer um manjar de milho maravilhoso com caldo de canela. Tem tudo a ver com essas festas de final do ano para você levar, né? Perfeito. É prático, fácil de você levar e sair do tradicional pavê, né? Que é diferentão, chefe. Que é diferentão, né? Que é diferentão, sim. Da torta de limão, um escapão, um pouquinho disso, né, chefe? Muito legal. E outra, milho no Brasil? Nossa, o mar inteiro, né? Muito bacana. Isso nos remete aos primórdios do tempo. América pré-colombiana, o milho, né? É o que mais existia na Terra, desde sempre, né? Muito legal. Culinária mexicana? Mexicana. Um japonês mexicano viking, né? Eu fiquei pensando nisso. É uma mistura. Ah, vai que vale. Adorei. Fiquei pensando nisso, falei assim, nossa, achei que ia ser algo mais oriental. Que incrível. Eu sou um cara bem extrovertido, então eu gosto de gente, eu gosto do sabor, né? Então puxei mais esse lado da minha mãe, que é mineira, né? Meu pai é mais cedo do Sudão, mais desorientado, daquele jeito mais oriental. A mistura boa, hein, bicho? Isso, tem sangue árabe, tem sangue árabe, tem sangue africano, tem sangue judeu. Eu sou só o exemplo do arquétipo brasileiro. Que incrível, eu adorei. Puro brasileiro. Puro brasileiro. A mistura toda. Precisa de uma noção de várias noções diferentes aí. Antes de eu passar os ingredientes, eu quero o gritinho de novo. Pois é. E barri, 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 chachos. Muito bom. A gente vai aprender até o final fazer. Você vai ensinar a gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Adorei. Vamos fazer o seguinte, vamos passar os ingredientes para fazer esse manjar dos deuses que ele falou que é fácil e diferentão pra você arrasar, hein, minha gente? Seis espigas de milho verde e aí milho, milho, né? Sem ser o de latinha. Sim, aqui, vamos supor, o que que acontece? Às vezes o pessoal não encontra o milho, pode até ser o de latinha. Só que quando a gente faz com o milho verde, não tem aquela necessidade de ficar coando. Que a casquinha dele, ele é mais molinho ainda, tá bem no início, né? O de latinha já é bem amarelão, já é mais resistente. Então, pra quem não gosta de sentir aquela textura, né, Léo, na boca, aí tem que coar. Se usar o de latinha, você coa. Se você usar o verde mesmo, in natura, você não precisa coar. Só bater. Boa. Duas xícaras de chá de leite integral. Uma caixa de leite condensado. Só aí já deu certo. Já foi, né? Já foi. E aqui, o leite condensado, ele pode ser tanto o normal, integral, quanto o semidesnatado. Aquela mistura láctea funciona também, né? Também funciona e é metade do valor. Então, se quiser, só pra adoçar, pode ser a mistura láctea também, tá bom? Boa. E meia xícara de chá de amido de milho. Isso. Para a calda, meia xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água e um pedaço grande de canela em pau. Super simples. Super tranquilo de fazer, né? Simbora, a cozinha é sua. Você sabe quem é a mãe desse manjar? Quem? A mãe Zena. A mãe. Encontramos alguém pra nossa turma. Encontramos alguém pra trupe, boa. Foi boa coisa, mãe Zena. Boa, gostei, gostei. Encontramos um colega. Dá piadinha. Às vezes a gente faz piada aqui e o pessoal demora pra entender porque são jovens. É, a galera é jovem, muito jovem a galera aqui, viu? Cozinha é sua, Chef. João, então, vamos lá. Primeira coisa, super simples, praticamente são quatro ingredientes que a gente vai utilizando, né? Fora a calda e fora a decoração, que fica a critério. Não quer um negócio mais simples, sem muita firula, pode simplesmente cobrir com a tradicional calda por cima, né? Ou com caramelo, pronto, já é o suficiente. Já é o suficiente. Tá bom? Tá. Então a gente começa aqui colocando o nosso liquidificador. O leite, alguma coisa líquida, né? Pra colocar os outros e mais ingredientes pra bater com maior facilidade. Esse liquidificador é novo, Leonardo? É, na verdade, a gente resgatou esse liquidificador do fundo do baú. É uma arrumada aqui na cozinha. Esses dias a gente achou um liquidificador muito bom, né? Apesar que a gente já tem a ordem de comprar o novo, vamos comprar em breve. E aí a gente vai colocar o nosso milho verde. Testamos, testamos. Ou milho de latinha, né? Tanto faz a critério, como eu falei, tá bom? Agora a gente pode vir aqui com o nosso leite condensado. Deixa eu pegar uma coisa. Isso, por favor. Obrigado. O Flávio, agora você falou que você não começou, né? Com a culinária, com a gastronomia, né? O que você falou antes? Rapaz, eu já fiz tanta coisa. Eu sou militar, na verdade, né? Fui da Força Aérea. Que legal! Sou segundo sargento do Exército Brasileiro também. Sou cromoterapeuta, sou reikianista, sou maçoterapeuta, sou terapeuta holístico. Eu leciono matemática, física, química, biologia, astronomia e gastronomia. Falei pra ele que eu devia ter conhecido ele antes, que me assinei esse cara de recuperação em física, matemática, química, a gente vai ter conhecido ele. Gêmeas e aí recomecei minha vida. Então é como se eu tivesse dado um, né? 180, assim. Ressurgindo. Ressurgindo, como uma fênix, né? Isso aí. É isso aí. Mas a gastronomia traz isso, né? Traz isso. É o amor, né? É isso aí, lhe dá com gente. É o primórdio, né? Acho o seguinte, comer a gente come em qualquer lugar. Mas o que tem de diferente? É isso aqui, ó. É isso aí. A comida, ela congrega, né? Com certeza. Também. É isso aí. A oração e a comida. De um lado alimenta o espírito, do outro alimenta o corpo. Então, se complementam, né? Acho que é bacana. E com certeza você usa um pouco de cada coisa em tudo, não é? Exatamente. Por que que acontece? Se o Léo for fazer um bife à parmegiana, por exemplo, vai sair um. Se eu pegar os mesmos ingredientes, os mesmos temperos dele e for fazer um bife à parmegiana, vai sair outro. Porque é de acordo com a percepção de cada chefe. Isso, exatamente. E tudo isso que eu vivi ao longo desse período me permite ter uma percepção diferente de cada coisa. Que incrível. Então, eu olho uma gota do orvalho numa folha, já filozofo todo em cima, entendeu? Que demais, que demais. História bonita. E aí nós já colocamos praticamente tudo. Agora a gente vai colocar o nosso amido de milho. Ou a mãe de todos. Ou a mãe de todos. Posso bater, chefe? Pode, pode. Adocicando a nossa vida. E você sabe que a mãe dela, tem a mãe e tem a avó também. E a avó é extremamente saudável. É a mais saudável de todas. E qual que é o nome da avó? A véia quaker. A véia quaker. Ah, muito bom, minha gente. E é mais saudável mesmo. Ô, figura. Obrigado. Até deu até uma cansada. Deu mesmo. Dá uma suada. Cadê aquele jogo salmão? Jogou salmão? Dá uma suadinha aqui, cara. Pronto. Então a gente bateu todos esses quatro ingredientes. Bem simples. O milho se dissolve completamente. Praticamente, se for o verde ali da espiga, na natura. O outro vão ficar alguns pedaços, é mais amarelinho. Você pode coar antes de virar aqui. Tá. Tá? Tá. Aqui simplesmente no fogo médio, você tem que... Vai demorar mais ou menos cerca de uns 15 a 20 minutos, Léo. Tá. E o importante é a gente mexer o tempo todo. Por que que a gente mexe? É pra engrovinhar? Não. Não é só pra não engrovinhar. É porque as laterais e o fundo da panela vão estar super quentes. Então é pra gente não deixar o líquido que tá ali, fica apenas em contato. Você também cansou, né, papai? Cansou. É. Vamos pedir uma água nesse momento, papai chefe. É. Cansou, né, papai? É fácil. Ó o sedentarismo. O vento é vossa. Um beijo. O sedentarismo. Ó o sedentarismo. Que que é isso. Fica cozinhando e fica provando tudo, né? Isso aí, ó. Chovem. Ai, que ótimo. Ai, muito bom. Quer uma aguinha? Hã? Quer uma aguinha? Vem uma água. Que leve, uma... Não, obrigada. Tudo bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Aí, tá bem. Obrigado. Já chamou o Samu, parceiro? Deixa ela na porta lá. Obrigado, gente. Muito bom. Muito bom. Ó. Então, aí aqui a gente vai misturando o tempo todo, justamente pra não queimar o fundo, não pegar, porque o que tá em contato junto com a panela é mais quente. E aí você vai deixar no fogo médio. Aqui tem que tomar cuidado, porque a malinha é muito tênue, você não percebe. Você olhou pra cá, engrossou, queimou. Queimou, queimou. Porque você não percebe que vai engrossando aos poucos, não. Você tá olhando, tá aqui e de repente já ficou grosso, entendeu? Engrossou e queimou já foi, né? Não tem como. Chegou no ponto de cocção do amido, puf, virou, já era, já ficou duro, já para. Entendeu? Tá. Então você tem que ficar esperto, só ir mexendo o tempo todo. Ela é mais ou menos uns 20 minutinhos, né? Isso, de 15 a 20 minutos, né? Depende da marca, enfim, de todos os ingredientes que você tá usando, né? Enfim. E aí, quando que eu vou saber que tá bom? Quando ele ficar nesse ponto aqui, ó. Ah. Ó. É bem cremosão. Fica bem cremoso, como se fosse um mingau, que acho que todos conhecem um pouco mais ou menos o ponto. Aham. Ele fica no ponto assim de mingau. Mingau. E aí aqui tá bom, você desliga. Tá. Entendeu? Beleza. Boa. Bem suave, gente. Super prático de fazer. Prático. E aqui o quê? Facílimo. Tá pronto. Já tá pronto? Já tá pronto. Quer comer quente? Dá até pra comer quente, mas gostoso é o geladinho. É o geladinho. Você quer que eu põe ele pra você? Oi? Que delícia. Que delícia. Quer que eu põe pra você aqui? Pode ser. Pode deixar comigo. Pode fazer a calda aí que eu põe aqui. Olha. Tá legal. Vou tirar aqui. Pode deixar. E aí é só transferir pro recipiente. Assim que ele amornar, a gente conduz pro refrigerador. E aí ele tem que ficar umas quatro horinhas, né? Quatro horinhas. Isso. Então, paciência. Faz de manhã, na hora do almoço já tá pronto. É, com quatro horinhas, quatro horinhas, aí ele vai ficar bem firme. Eu gosto de usar o refratário, porque principalmente nessa época de festa, é mais fácil de você levar pra onde você vai sear, vai passar o ano novo. Você pode fazer numa forma de fundo também e de buraco no meio. Desenformar depois. Desenformar depois, mas é mal trabalho na casa dos outros. Você vai desenformar, às vezes não tem um pratinho e tal. Você leva pronto pra consumir ali direto. Comeu a raspinha aí? Bom, né? O levo é dos meus, eu raspo a panela. Por isso que fica cansado depois quando dança, fica raspando a panela, né? Passa um pedacinho. Que lindo. Boa. Então vamos para a caldinha, que também pode ser feita. Nossa, bom, hein? Delícia. Gostinho de milha é muito bom, né? É moderno, mas vai. É chique. Aí aqui nossa caldinha, a gente vai colocar o nosso açúcar. Acho que é aquela caldinha básica que todo mundo faz, né? Numa boa, tranquilo. Pode colocar a sua quantidade de açúcar. Normalmente, um pra um, né? A quantidade que você colocar de açúcar, você coloca de água também. De água também. Uma coisa muito importante que tem que tomar cuidado agora, e é uma dica, a canela deixa para colocar depois que dissolver o caramelo. Porque é perigoso com o calor e o açúcar, ela se partir e pular e você se queimar. Ela meio que explode mesmo, você ouve um barulhão dela quebrando mesmo, igual a pedacinho. Então deixa para colocar, para aromatizar, só depois que o caramelo já estiver diluído, estiver tudo em ordem, né? Tá. E aqui é normal, aquele ponto que todos nós conhecemos, vai colocando, vai misturando bem, né? E vai dissolvendo. E vai dissolvendo. O que mais sai no restaurante? Olha, o que o pessoal mais se pede no restaurante, o carro-chefe dele é o rodízio mexicano. Ah, é rodízio. É rodízio. É uma coisa boa. Então você pode pegar de tudo um pouco nos tequilados. É isso que sai. É isso aí. Sai tudo. São 13 itens, Léo, com repetição ilimitada. Então você vai lá, você pode comer à vontade esses 13 itens. Mas o prato que é mais repetido no rodízio são as chimichangas, que é o carro-chefe da casa, e é muito difícil você achar em outros restaurantes mexicanos. Sim, é difícil mesmo. A chimichanga, ela é uma espécie... O que ela é? É tipo como se fosse um burrito, é uma tortilha de trigo, né? É, enroladinha, como se fosse um burrito, só que a gente frita em imersão. Ah, que legal. Entendeu? A gente frita em imersão. Você vai abaixo por quê? Sim. Foi? Que legal, hein? E aí a gente cobre com a salsa mexicana, né? Levemente picante. Guacamole, bastante guacamole também. Não, mas a gente... Não, sai bastante. Guacamole o pessoal repete bastante. É, é uma delícia, né? Sim, é uma delícia, né? Na verdade é a base do nosso vinagrete, só que a gente coloca, ó... Uma pimentinha, ralatinha picadinha e o abacate, né? Então, na verdade, o pessoal gosta bastante, porque eu sou o único na cidade e o pessoal, né, tá começando, eu tô abrindo uma demanda, né? O pessoal, a primeira coisa que chega é, não quero nada apimentado. Então, na verdade, o meu restaurante, ele é Tex-Mex. O que significa Tex-Mex? Ele é adaptado ao paladar brasileiro. Tudo bem condimentado, bem saboroso, mas sem ser extremamente apimentado. A pimenta vem do México, você coloca se você quiser. Aham, você escolhe a coisa que você quer. Isso, e você põe o que você quer. E aqui a gente vai acrescentando a água, depois que derreteu, né, pessoal, o nosso açúcar, aos poucos, porque ele vai engrovenhar, né? Ele vai... Se você colocar tudo uma vez, vai dar um trabalho danado pra você misturar. Então, você vai colocando aqui... E vai dissolvendo aos poucos, né? E de sobremesa, o que que sai bastante lá? O que sai bastante, a sobremesa é o que mais sai. É uma que leva a minha assinatura, que chama nevado de Toluca. É um brownie artesanal que eu faço. A gente assa ele na hora, não fica pronto. Olha que bacana! Então, eu misturo como se fosse um bolo de caneca, sabe? Sim, sim. Farinha, né? Enfim, não vai ovo nem nada. A gente mistura. Essência de baunilha. Isso. Pode subir um pouquinho mais de novo. E aí, joga a cobertura de chocolate, uma ganache de chocolate meio amargo, um blend. Muitos morangos e vai uma paleta mexicana de morango com leite condensado emborcada. Muitos morangos, hortelãzinho e tal. Partiu o tabuão da serra. Bom, hein? Puxa, que delícia. O tabuão da serra. Jardim Maria Rosa. Essa sai bastante. E outro que sai bastante também é o Seu Madruga, que é uma tibichanga de banana. Ou seja, eu inventei como se fosse uma banoffee mexicana. Que incrível. A gente tem aqui um Seu Madruga também. A gente não deixa ele sair até o programa acabar. Mas é ele. É porque a tibichanga fica parecida com ele, né? É um pouquinho parecida mesmo. Espiga, né? E reta, né? Olha ele aí. Grande Seu Madruga. Boa, Seu Madruga. Danadinho. Tem que morrer nosso amigo, Seu Madruga. Aí a gente enrola a banana nessa tortilha de trigo, os palitos de dentes pra travar, frita em imersão, Léo. E aí o que que acontece? Fritou em imersão, a gente corta ela em três. Passa no açúcar e na canela. Leite, o doce de leite, a artesanal que a gente prepara. Põe em cima de cada um também. Aí amendoim, chocolate granulado e assim por diante. Acho que tá, um dia nós estamos precisando ir lá. Pessoal, olha aqui, aqui praticamente derreteu quase inteiro, a gente pode aproveitar essa fervurinha pra colocar a canela. Isso, pra aromatizar. E vai terminando de dissolver esses torrõezinhos que ficam aqui, normal, né? Aí fica a critério, Seu. Quero uma mais grossinha, mais aguadinha. Não precisa fazer muito grossa, né? Também, senão vai ficar muito enjoativa. Porque já vai leite condensado, já tem os toppings que a gente colocou pra cima, né? Então não precisa colocar todas as coisas. E aqui a gente vai misturando. Aí aqui é a geladeira também. Geladeira há quatro horas. Isso, aí é a geladeira há quatro horas. Posso pôr lá na geladeira? Pode colocar. Eu vou trazer o outro pra você já. E faz a mágica da TV, dá uma de Harry Potter aí. Já comigo. Ó. Tem que fazer o gritinho. Ixi, como é que é mesmo? Arriba, arriba, muchachos! Vou aprender, vou aprender. Olha, o cheiro tá bom. Nossa, é bom mesmo. Isso, é. Ela desligou automático. É, ele é. Ele tem dessas. Ele fala assim, é paz. De dar praia. Não é, eu pego aí. Aí, pronto. Pronto. Aí, só mais um pedacinho, só pra gente terminar, dá uma frevidinha, né? Na canela, só pra lá. Você tem uma aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Já tá até pronta essa outra, né? Que linda também. Que linda que fica. Linda, linda, linda. E a canela fica em imersão lá. Aí, o que que acontece? Normalmente, o pessoal tem por hábito no manjar, Arriba, de virar em cima. Em cima. Aí, vira uma sopona ali, né? Com as ameixas ou com a coisa que você quiser. Eu já opto, coloca quem quiser. Tem gente que não quer tão enjoativo. Põe no seu prato de servir diretamente. Isso, né? Eu acho mais bonito. Deixa eu subir os pratinhos aqui. Isso, isso que eu pedi pra vocês. Chegou a hora, Biane. Chegou a hora de experimentar. Chegou a hora de comer, Biane. Aí, pronta. Praticamente, aqui estaria pronto. A gente deve até desligar aqui. Pronto, desliguei, tá, Leon? Nossa, o cheiro fica muito bom, hein? Fica. Vou pôr aqui pra abe. Aí, o que que acontece? Deixaria esfriar, né? Pode colocar na geladeira pra ela ficar geladinha. Lembrando que ela não vai endurecer mais. Ela continua ali, que dá o tempo todo. E põe pra cada um se servir da forma que quiser. Aqui tá pronto. Canela é bom demais, né? Aroma de canela. Aqui tá incrível. Assim, né? Aromatiza, fica perfeito. Não fica só o caramelo, né? Verdade. E o legal de usar em pó, é que se você coloca a canela em pó, em pau, né? A gente usa em pau, porque se você usar em pó, fica muito forte, né? Fica forte, né? Fica feia, né? É, exatamente. Você tinge demais o... Isso, fica todo cheio de pontinhos, né? E a canela, uma das propriedades dela, ela anestesia a nossa língua, né? E ajuda no bairro da pimenta, né? É, exatamente. Prepara. Espera, galera. Espera, espera. Então vamos provar essa delícia. Vamos lá. Eu vou montar aqui rapidinho pra nós. Então aqui ficou quatro horas. Aí você pode colocar o que você quiser. A gente pode colocar aqui, ó. Como que nós estamos de tempo, Léo? Dá pra montar? Dá pra montar. Tá. Dá? Tranquilo. Então aqui, ó. Suspirinho. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Nossa. Ih, lê, 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 lê. Ai, lê, 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 lê. Olha, lê, 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 lê. Olha, lê, 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 lê. Olha, lê, 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 lê. Quase, hein? Quase saiu, quase saiu. Ai, gente. Ai, ai, bom. Que figura, velho. Olha aí. Aí nós temos, coloca o chocolate que você cortar. Curtir, você põe aí uma florinha verde. Olha aí, chefe, faça as honras da casa. E pontinho aí, né? Tá na mão. Manda ver. Lindão. Olha aí, cremosão. Nossa, cremoso. Fica a textura de manjar, propriamente dito. Nossa, que demais. Tá lindo, hein? Opa. Deixa eu passar esse crabe. Posso pôr um pouquinho de calda aqui? Posso, chefe? Claro, fica a vontade. Se ela curtir. Pode pôr um pouquinho, chefe. Tá bom. Olha que coisa linda. Fica o ponto de mel, né, Léo? Que linda. Muito, muito bonita, muito bonita. Textura bacana, não é enjoativo, não fica muito doce, é na medida certa, o sabor do milho se evidencia. Nossa, que delícia. Né? Cremoso demais. Demais, é uma delícia. Que calda boa ficou com a canela. Exatamente, não fica forte, tá suave. O jeito que eu faço assim fica bem suave, né, Léo? Nossa, bom demais. Bom demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.